metatarsalgia e mara de tizzi o metatarsalgia a grande vilã dos corredores de antepé onde todos os cientistas vão lá e falam principalmente aqueles que gostam de vender coisas de retropé falam mas olha lá o antepé vai acabar com a metatarsalgia porque o cara vai ter uma metatarsalgia vamos a canelinha de novo canelinha metatarsalgia normalmente aqui tá gente na base do álux onde você sobrecarrega mais aí dá essa dorzinha que inflamação bem na na base do álux aqui porque porque você acaba entrando de ponta de pé ea sua canelinha está para trás é o famoso cavucador no chão é o que corre alguém já viu alguém correndo assim o barulhinho todo o tempo parece que o tênis vai durar só um mês aquele tênis que era para rodar 600 quilômetros roda 50 ele vai se freando o tempo inteiro o grande problema nisso e acaba sobrecarregando justamente como é tratar isso aqui ocorre essa metatarsalgia porque o impacto está sendo absorvido aqui no osso do pé tá bom ele vem chutando papapá papapá ao invés de pisar e levar ao invés de empurrar ele vem com o corpo é aquela aceleração uma coisa vindo pra cá a outra tá vindo pra cá um aqui que absorve aqui que leva o impacto todo tá metatarsalgia hoje é o grande problema de quem corre de antepé e chutando o pezinho à frente do centro de massa sua canelinha sua canelinha tiver assim você não vai ter metatologia tá bom e aí 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 O que é isso?